Salve meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje eu quero falar de lutas de chefes que são exageradas demais. Isso não quer dizer que são ruins, são muito exageradas e são épicas por causa disso. Aquele chefão que às vezes é gigante ou a luta extremamente exagerada, é disso que eu quero falar hoje aqui. Então antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal e participar aí para concorrer a um Play 5 ou o valor dele, beleza? Primeiro link aí na descrição e vambora para o vídeo. Por que não começar com Cronos vs Kratos em God of War 3? O cara tenta esmagar o Kratos como se fosse um piolho, o cara pega com o dedinho ali e vai segurando o Kratos e o Kratos só vai de bolha na faquitia cortando o dedo do Kratos, né? Essa luta aqui é extremamente incrível, você anda pelo corpo do boys, a luta é basicamente andar pelo corpo do boys enfrentar alguns inimigos e escapar de vários momentos do próprio boys gigante te atacando. Como se não bastasse, né? Você dá uma entradinha no trato digestivo dele e sai de dentro para fora de Cronos. É maravilhosa essa luta. Aí o Kratos ali vai e finaliza o Kratos, ó, daquela forma ali, né? Muito carinhosa que o Kratos faz ali com seus inimigos. É um personagem muito carinhoso, né? Eu gosto aí do Kratos clássico, porque é um cara que tem, assim, é muito carinho, né? Essa luta aqui é épica, é incrível demais e ela sempre me marca quando eu lembro de God of War 3. Eu quase sempre lembro dessa luta, porque ela é extremamente, o boys é extremamente gigante e a luta é extremamente exagerada. É fenomenal! Bravo! Bravo! Tá aplaudindo ele? Estou sendo sarcástico. Mas ele sabe que é sarcasmo? Sim! Aplauda o seu Deus! Guardiões da Galáxia. Nós temos aqui a luta contra o Magos, que é basicamente o boss final aqui desta luta, né? Aqui nós temos um chefe que é o Deus ali, o cara é o brabo, né? E a sua equipe não deixa de zoar ele ali em diversos momentos antes da luta, que é maravilhoso. Os diálogos de Guardiões da Galáxia, além dele ser dublado pelos dubladores originais do filme, é sensacional, cara. Esse jogo me surpreendeu bastante, inclusive. Essa luta, embora o chefe seja gigante, épico, extremamente exagerada, ela é até como uma luta simples, mas não deixa de ser legal, porque o chefe te taca um planeta, uma lua, sei lá, ele te taca um objeto do espaço ali, que acho que é uma lua. É gigante o negócio pra cima de você. Então, tipo, não tem como não ser exagerado isso aqui, né? Nem do tamanho do boss, que é do tamanho de planetas ali. É maravilhoso. Você luta com os bichinhos e derrota o boss ali. Não é uma luta, ai meu Deus, que luta difícil. Mas é extremamente legal e bem divertido. Aí, né, essa lutinha aí, simplesmente pelo tamanho do boss. Bem épico. Nós temos o Wizen de Azura's Rath. Tá, Azura's Rath tem vários bosses que a gente pode colocar aqui, cara. E sempre que é coisa exagerada, a gente lembra de Azura's Rath. Que é um hack slash que ficou bem esquecido. Eu adoraria que esse jogo fosse relançado aí com a versão completa, né? Que ele teve a polêmica da DLC vendida no final e tal. Mas queria muito um remasterzinho da versão completa. Pena que esse jogo vendeu ele mal, né? Eu adoraria ver a volta de Azura's Rath. Aí, né? Pra alegria da moçada. É um jogo divertido, né? Entretanto, tinha este problema aí. Mas os chefes são deuses, semideuses ali. E é um negócio muito exagerado. E, cara, o Wizen não fica atrás, né? A gente tem um boss que já é grande. Mas que aí o Azura's, né? Vai lá e decide dar um socão nele e lançar ele pro espaço. E aí, beleza. O cara tá lá no espaço. O que ele faz? Fica do tamanho do planeta Terra. É basicamente isso. E, né? Pô, beleza. O que vai acontecer aqui? O cara dá uma cutucada no planeta Terra com um dedo. Pra acertar o personagem do jogo, ele só vai, cutuca ali. E o nosso personagem segura o dedo e vai dando vários supapos no dedo. E derrota o boy simplesmente socando o dedo dele. Tem algo mais fenomenal que isso? Se tem, eu não sei, maluco. É maravilhoso isso aqui. É muito sensacional. E é uma das lutas exageradas, minhas favoritas dos videojogos. Acho épica e bela demais, cara. Derrotar o cara batendo na unha dele. É maravilhoso. É maravilhoso demais. Uma luta recente que não pode faltar aqui é a luta do Leviathan do Final Fantasy XVI. Onde, né? Nós enfrentamos ali aquele pássaro bonito. Na nossa forma de Kaiju, né? Na nossa forma de Ifrit. Que é luta de bichão mesmo. Entretanto, como se não bastasse, a gente também vai pro espaço lutar. Pois é. A gente luta fora do planeta. A luta se escala em proporções tão gigantes. Que você é lançado pra fora do planeta. E você, como Ifrit, junto com a Fênix, vai lutar no espaço. É uma luta linda, bonita e extremamente épica, cara. E vale uma menção honrosa de um outro chefe dessa luta. Que é o Titan, né? Que simplesmente você é um piolho do tamanho dele. E ele é um monstrão de pedra gigante. Que também tá ali pra te acabar com a sua vida, né? Com a sua raça. E é também outra luta muito bacana desse jogo aí. Então vale essa menção honrosa aí. Porque o Final Fantasy tem muitas lutas exageradas. Mais ou menos. Estilo Azuras Rat, né? As casas Azuras Rat estão alguns degraus acima. Mas também chega lá, vai. Jubileus de Bayonetta. Pois é. Aqui nós temos uma luta com um chefe que por si só já é uma ideidade gigante, né? E a gente luta com o nosso personagem aqui. Enfrentando ele. Atacando diversos pontos fracos desse t-boy. Bayonetta, por si só, é um jogo de hack slash bem exageradinho em vários pontos, né? É muito bacana. O combate desse jogo. E a luta final aí contra o Jubileus não fica atrás, né? É um chefe enorme já. Assim, bem grande. E você precisa atacar, derrotar os pontos fracos dele. Diversas coisas vão acontecendo na luta, no cenário. Mas, né? Por que derrotar esse chefe aí, né? Da forma casual, né? Ataca os pontos fracos. E derrota. Derrota no seu papo. Não, não. O jogo não está satisfeito com isso. O nosso personagem, né? A Cereza precisa ficar gigante lá. Na forma de cabelinho. E dar um supapo no boss. Que ele vai ser lançado pelo sistema solar. E vai ser jogado simplesmente dentro do sol. Pois é. Aqui não tem bicharia. Não tem, ah, vou derrotar o chefezinho. Depletando o HP dele ali, né? Tirando o HP dele. Não. Você pega e lança ele no sol. Simplesmente assim. É fenomenal. E a luta acaba. O jogo acaba. É incrível. É linda essa luta aí, né? Por que não lançar um boss no sol, cara? É maravilhoso. Eu gosto. Eu gosto dessa ideia aí. O Dragão Divino de Sekiro. Essa luta aqui. Embora ela seja a luta mais tranquila do jogo. Ela é até bem escriptada. Não dá pra negar que essa luta é bonita e é épica, né, cara? A gente enfrenta no meio das nuvens ali. Um dragão gigante. Com uma espada gigante. Tacando rastros de vento em você. Essa luta aqui é fenomenal, né? Entretanto, diferente da maioria das lutas do Sekiro. Que a gente tem que dar o parry ali, né? Tem que revidar. É uma luta de samurai. Aqui é uma luta mais ali montadinha. Mais cinematizada, talvez. Mas não tira o brilho dessa luta de ser épica, né? O dragão é gigante ali. E você precisa subir nos galhos pra poder pegar um raio e lançar o raio no dragão e causar dano a ele. Muito massa essa luta. E ela é muito marcante pela sua beleza e estilo. É fenomenal. Pra finalizarmos, nós temos o Phalanx de Shadow of the Colossus. Tá, Shadow of the Colossus tem diversos chefes épicos. Tava pra colocar quase todos os chefes aqui. Mas, cara, o Phalanx é uma das minhas lutas favoritas de Shadow of the Colossus. Porque ela é muito épica, né? É um boss gigante voando. E você precisa fazer ele diminuir a altura ali, né? Quando ele tá voando. Pra você conseguir subir e acertar os pontos fracos. Ao mesmo tempo que você tá lá nos altos, assim. Ele gira, né? Tipo um avião. Ele gira ali. 360 graus. Você tem que se segurar. É um negócio fenomenal. É muito bela essa luta aqui. E é um sentimento, assim, de... Cara, eu sou muito pequeno pra este boss aqui. Porque, cara, ele tá nas alturas ali comigo. Eu tô tentando derrotar ele. É incrível, cara. É uma das melhores lutas de Shadow of the Colossus, eu acho. Mas, pelo menos, é uma que me marca muito aí pelo estilo. É muito épica. E você se sente muito pequititinho ali em relação a este boss. Por isso que eu gosto dela. E, meus queridos. Esses aqui são os chefes. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aqui nos comentários quais chefes aí que vocês também acham que foram muito épicas as lutas. E que eu não comentei aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. Tchau.